Vamos chamar as crianças aqui à frente para nós orarmos com elas, que elas vão ter o seu culto. Esse é o momento de culto aqui nas dependências. Vamos orar? Deus, é bom a gente poder estar na noite deste dia de volta à tua casa para juntos celebrarmos, adorarmos, exaltarmos o nome de Jesus. Agradecer-te pelo teu grande amor para conosco e pelo teu cuidado que durante toda esta semana que findou-se foi marcante sobre nós. Somos gratos a Deus porque até mesmo enquanto não estávamos apercebidos, acordados, o Senhor cuidou de nós. Mesmo quando descansamos, o Senhor não dorme, não cochila, não nos deixa um só instante. Por isso, Deus, nós estamos aqui para te agradecer, para te adorar, para exaltar e glorificar o nome bendito e precioso de Jesus. Queremos fazer isso, Senhor, aqui no santuário, como também nas dependências da tua igreja, onde as nossas crianças estarão reunidas. Que ali onde elas se reúnam também o nome de Jesus seja exaltado. Que aqueles que estarão ministrando a palavra façam com autoridade vinda dos altos céus. E com o poder do Senhor transmitam o evangelho de poder. Ó Deus, te pedimos que durante todo esse tempo que o Senhor nos dá aqui, possamos estar de fato colocando tudo no teu altar. nos entregando por completo, Senhor, nos rendendo por completo a ti. Permitindo-nos, ó Deus, viver de forma completa e total a experiência de sermos examinados, Senhor, de sermos prescrutados pelo teu Espírito, de sermos, Senhor, de fato, vistos por completo diante de ti, plenos diante da tua presença. e que se houver alguma coisa em nós, Senhor, que o Senhor tire, que não te agrada. E se houver algo, Senhor, que falta, que o Senhor preencha hoje. E acima de tudo, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam, acima de tudo, agradáveis a ti. No nome de Jesus, oramos. Amém. Quero convidá-los a meditarmos um texto das Sagradas Escrituras. Segunda Crônicas, capítulo número 32, capítulo 32, versos de 1 a 23. Fala-nos o seguinte a palavra de Deus. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e situou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, porque deixar os reis da Assíria venham e encontrem água, é toda essa água. Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais e militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanime por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaquerib, rei da Assíria, e todas as suas forças estavam sitiando lá, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Senaquerib, rei da Assíria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecer encercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz o Senhor, o nosso Deus, o salvará das mãos do rei da Assíria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altares sobre ele e queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixe Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Sennacherib desafiaram ainda mais Deus, o Senhor e os seus servos Ezequias. Sennacherib também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro para assustá-los e amedrontá-los com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra que não passam de obra das mãos de homens. Por tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus e o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra e certo dia ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Sennacherib, rei da Assíria e das mãos de todos os outros e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Que o Senhor faça nos compreendedores a sua palavra nesta hora. Amém? Queridos, eu gostaria de convidá-los neste instante a pensarmos sobre aonde estamos pondo a nossa confiança. Já falei desse texto outras vezes, já preguei nesse texto outras vezes, mas eu queria voltar a ele a partir dessa pergunta aonde nós estamos depositando a nossa confiança. Eu quero colocar para vocês algumas coisas, se você quiser ler em casa e meditar sobre o contexto dessa passagem. Existem alguns textos paralelos que você pode ler, Isaías 36 e 37, 2 Reis, capítulos 18 e 19. Todos eles falam do contexto dessa passagem. Mas existe uma coisa que me chama muito a atenção a partir do verso primeiro. A primeira coisa que acontece aqui e que faz parte do contexto dessa mensagem É aquilo que nós encontramos no primeiro verso, na primeira parte dessa leitura, a primeira expressão que ele diz Depois de tudo que Isaías fez, com tanta fidelidade, Sennacherib, rei da Síria, invadiu Judá e assitiou. Se você voltar atrás no capítulo de número 31, você vai se deparar com aquilo que foi a ação de Ezequias diante do povo. O povo estava vivendo longe de Deus, eles estavam vivendo em adoração, prostituindo-se diante de outros deuses, estavam completamente distantes da verdadeira adoração e do Senhor. Eles construíram altares em vários lugares, eles tinham bosques onde eles ofereciam sacrifícios, eles retrocederam tanto na fé que eles instituíram um culto a uma deusa que era a imagem da serpente que Moisés fez de bronze para que aqueles que fossem picados pela serpente do deserto olhassem para ela e fossem curados. Eles criaram um culto a esta serpente e ofereciam sacrifícios e queimavam incenso diante delas. Então ele estava completamente distante de Deus, esse povo. Vem Ezequias, retoma esse reino, tira todas as imagens, destrói todos os altares, tira todos os lugares de adoração em Judá e Benjamin, Efraim e Manassés, limpa tudo aquilo, aí institui o serviço do templo, reorganiza a adoração, coloca de volta os levitas na sua função, coloca os sacerdotes na sua função, reconstrói os altares, refaz todo o templo, refaz todas as formas e cultos, reinstitui todas as festas sagradas e depois de tudo isso, vem a terrível notícia. Senaquerib, o rei da Síria, o mais poderoso exército daquele tempo, na sua ânsia de conquistar o Egito, querendo chegar até ali ao Egito e dominar o Egito, queria passar por Jerusalém, pela Judéia e tomar aquela região, que era um país bem pequeno diante da Síria e ele no desejo de chegar até o Egito, de conquistar também o Egito para que ele fosse senhor do mundo, ele se depara com um pequeno reino, com uma pequena população, um minúsculo exército, muito mal preparado, e naquele momento ele se depara com essa realidade de que eles dizem, não, nós não vamos nos entregar, nós não vamos abrir mão de nada daquilo que nós confiamos e acreditamos, nós não vamos voltar atrás apesar de todas as coisas que estão acontecendo, nós não vamos desistir do que cremos, nós não vamos abrir mão daquilo que nós um dia abraçamos, como Deus da nossa fé, aquele em que nós vamos permanecer, crendo, confiando e vivendo a partir dele, nós não vamos desistir de confiar no senhor, e aí nesse momento, nós encontramos exatamente aquilo que era a posição que eles deveriam tomar, o que fazer diante disso, aonde colocar a confiança, naquilo que Sennacherib exigia, dizendo que se eles pagassem impostos deixaríamos vivo, no poder, na capacidade bélica de Sennacherib, ou no Deus que eles não viam, mas que eles acreditavam que era vivo e verdadeiro, aonde colocar a confiança, e mais do que isso, como viver essa confiança, porque algumas vezes nós dizemos confiar em Deus, mas não vivemos de um modo que demonstra a nossa confiança em Deus, existe um autor chamado Greg Groschel, que ele escreveu o livro Cristão Ateu, que nós temos muitas coisas que dizemos acreditar, mas que nós não vivemos, nós dizemos crer que Deus é um Deus perdoador, mas não perdoamos, nós acreditamos que Deus é um Deus provedor, mas vivemos angustiados, ansiosos, temerosos, cheios de receios, Deus, então muito mais do que aonde eu ponho a minha confiança, é como eu vivo essa realidade de fé, aonde está de fato a minha fé e como isso é demonstrado na prática, diante das nossas tribulações, das nossas angústias, dos nossos desafios, dos nossos dilemas, das nossas crises, como eu vivo a minha confiança em Deus, quando me deparo com um problema infinitamente maior do que a minha capacidade, como eu reajo diante disso, como vivo essa realidade de fé, a primeira coisa que Ezequias nos ensina, a primeira lição que ele nos deixa, é que a nossa fé em Deus, ela não pode depender das circunstâncias, a nossa fé em Deus, ela não pode estar alicerçada diante daquilo que são as circunstâncias que estão ao nosso redor, não era o fato, quem tem água para mim hoje, já estou com sede, por favor, vem arrume a água, não era o fato de estar diante de Senaqueribe, era como ele iria lidar com aquilo, e ele tomou a decisão não ceder em um milímetro que fosse para o inimigo, ele não ia abrir em nada aquilo que era a sua ética, ele não abriria um só milímetro a sua moral, ele não abriria um só momento parte daquilo que eram os seus princípios, ele decidiu não abrir mão disso, ele ficaria com as suas riquezas, não cumpriria os seus acordos e tomaria todas as coisas, é bom que a gente saiba duas verdades que são fundamentais quando se trata de fé, primeira delas, o diabo é mentiroso, a Bíblia diz que ele mente desde o princípio, e que ele vai continuar mentindo, se ele diz a você que vai lhe dar alguma coisa, é mentira, porque se ele lhe der isso, ele vai tirar muito mais de você, então não abra mão, não se deixe dominar pelas circunstâncias, não se deixe dominar por aquilo que é o caminho da facilidade, para tentar concordar ou entrar em acordo com situações, não abra mão do que você acredita, do que Deus disse, e a segunda verdade, se a Bíblia diz alguma coisa, creia, se a Bíblia fala alguma coisa, acredite, vá até o fim, não abra mão, não desista de confiar nisso, se Deus lhe disse alguma coisa, tome esta palavra para você, e não desista de confiar nisso, do mesmo modo que o diabo é mentiroso e sempre mentiu, Deus é a verdade e sempre verdadeiro, ele não mente, ele não engana, ele não decepciona, por pior que sejam as situações, Deus é a verdade e ele não mudará, então não abra mão por causa das circunstâncias difíceis, não deixe de modo algum que o mal tome espaço na sua vida, porque você tem lutado contra alguma coisa, eu quero dizer para você o seguinte, por mais difícil que seja essa história, por mais complicado que seja viver essa realidade, de estar diante de um desafio, de viver um problema ou a crise, é importante que você saiba o seguinte, nenhuma destas coisas poderá destruir, poderá impedir, poderá anular aquilo que a palavra de Deus diz, a Bíblia diz o seguinte, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais, jamais, jamais haverão de passar, não importa as circunstâncias, porque o que importa é a palavra de Deus, porque é ela que permanece para sempre, por mais difíceis que elas sejam, por mais complexos que sejam esses momentos, complexos que sejam esses momentos, é fundamental que nós tenhamos conosco a certeza, de que Deus está agindo, apesar das circunstâncias difíceis, olha o que nos diz, para mim, que é um texto áureo, Romanos capítulo 8, verso de número 28, para mim é o texto que, eu tenho usado durante toda a minha vida, como base de confiança, diante dos desafios da vida cristã, Romanos capítulo de número 8, verso de número 28, e é bom que a gente leia o texto, e possa abrir e olhar aquilo que está dizendo, o texto, segundo a versão nova, a nova versão internacional, diz, sabemos que Deus age, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, de acordo com o seu propósito, outra versão diz, todas as coisas, contribuem para o bem, daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram chamados, de acordo com o seu propósito, todas as coisas, independente das situações, ou dos momentos, todas elas, haverão de tornar-se em bênção, para a minha vida e para a sua, por isso as circunstâncias, não podem dominar a minha vida, as circunstâncias, não podem determinar a minha fé, e nem a minha conduta, eu não posso ser dominado, dirigido por aquilo que me cerca, porque a Bíblia diz, que maior é o que está em mim, do que o que está no mundo, quando eu começo a agir, de acordo com as pressões externas, eu estou negando o Deus, que tem todo o poder, no céu e na terra, e que habita em mim, no momento que eu me deixo dominar, pelas ideias que me cercam, e deixo de crer no Deus, que está em mim, que diz que é maior, do que tudo que aí está, eu estou pondo em dúvida, o seu poder, de agir e de cumprir, a sua palavra na minha vida, por isso é fundamental, que quando nós estivermos, estivermos diante de situações, que sejam complexas, difíceis, enfrentando crises, problemas, venhamos a lembrar de uma coisa, nenhuma dessas situações, pode ser maior do que o Deus, em quem eu confio e creio, nenhuma delas, não importa qual é o problema, que você enfrenta, seja isso desemprego, seja isso a falência, seja isso enfermidade, seja isso uma doença incurável, seja isso uma doença, tida como crônica, nenhuma destas coisas, pode ser maior, do que o poder de Deus, em agir e resolver, cada uma delas, eu não posso ser escravo, das circunstâncias, e quando me deparo, com essa realidade, essa realidade de Ezequias, a gente percebe, como isso é verdadeiro, nas narrativas bíblicas, os problemas, eles não destroem, aqueles que confiam em Deus, as situações de crise, elas não tem esse poder, de destruir, aqueles que confiam em Deus, você vê o caso de Jó, ele perdeu absolutamente tudo, a única coisa que lhe restou, foi o casamento, e com a esposa, que nem sempre entendia a situação, em que ele estava vivendo, foi a única coisa que ficou, eu não sei se ele queria abrir mão, daquilo também, mas a única coisa que restou, foi a mulher que disse, olha, abandona Deus, e vamos arrumar o que fazer, foi a única coisa, que deixou Deus para ele, mas nada além disso, mas naquele momento, a Bíblia diz, que ele teve uma outra forma, de compreensão de Deus, quando você vai ler, o capítulo 42 de Jó, se depara com a realidade, da forma como Jó, vê essa situação, da sua vida, da história da sua vida, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso primeiro, do capítulo 42, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos, pode ser frustrado, olha, ele perdeu dez filhos, perdeu todos os bens, perdeu a casa, perdeu a saúde, e aí ele disse, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos, pode ser frustrado, tu perguntaste, quem é esse, que obscurece o meu conselho, sem conhecimento, certo é que falei, coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas, que eu não poderia saber, tu dissestes agora, escute e eu falarei, vou fazer perguntas, e você me responderá, meus ouvidos, já tinham ouvido a teu respeito, mas agora, os meus olhos, te veem, eu te conhecia Deus, de ouvir falar, mas agora eu sei quem é você, o sofrimento da minha vida, as minhas dificuldades, as minhas lutas, não me destruíram, ao contrário, me levaram, ainda mais, para perto de ti, as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas não tem, esse poder, de nos destruir, porque a Bíblia diz, que nós estamos, nas mãos de Deus, e não há ninguém, maior do que Deus, para que possa, retirar-nos das suas mãos, elas não podem, nos destruir, a única coisa, que elas vão poder fazer, é nos edificar, e nos lançar, para mais perto de Deus, além do mais, quando a gente, se relaciona com Deus, e vamos, e vamos vivendo, essa experiência, quanto mais próximo, de Deus, maior a intimidade, que nós temos, com Ele, é a mesma coisa, daqueles, que com, que você convive, aquele que, por exemplo, liga para a sua casa, para vender assinatura, de revista, Ele, vai lhe tratar de um modo, aqueles que estudaram, com você, vai lhe tratar de outro modo, aqueles que fazem parte, da sua igreja, vão lhe tratar de outro modo, os seus parentes, me tratam, meus parentes, me chamam de Paulinho, a minha prima, ligou para cá, disse, eu quero falar, com o pastor Paulinho, e aí a irmã, Ivete disse, não tem nenhum pastor, com esse nome aqui não, meu senhor, mas tem sim, ele é pastor dessa igreja, faz mais de 10 anos, não senhor, aqui não, não tem, aqui é isso, ele não é mais pastor aí, não, nunca foi, não, é sim, a minha família, me chama desse modo, os meus filhos, já começam, me chamar de velho, começam a ver cabelo branco, umas coisas estranhas, começam a dizer, que eu não consigo fazer as coisas direito, hoje mesmo, uma bênção que tem lá em casa, ficou rindo de mim, porque eu estava diante de uma caixa de remédios, e porque cargas d'água, eu não consegui enxergar aquela caixa de remédios, e eu perguntando para ele, cadê a minha caixa de remédios, pergunta para tua mãe, onde é que está, e ele rindo de mim, ao invés de dizer, olha papai, você está ficando cego, a caixa de remédios está diante de você, é uma questão de idade, mas os filhos têm intimidade, e eles nos tratam assim, a minha esposa me chama de amor, realmente tem que ser amor, é muito amor, chamar alguém como eu de amor, tem que ter muito amor, quando a gente usa os nomes de Deus, a gente percebe claramente, a intimidade que existe com Deus, nesse momento, quando nós falamos disso, e usamos aqui nesse cântico, que nós entoamos ao Senhor, nesse instante, estamos falando exatamente sobre isso, sobre a nossa relação com Deus, quando a gente o conhece, é diferente, Sennacherib olhou para Deus Israel, e disse, quem é esse, para vocês confiarem nele, Ezequias olhou para o Deus Israel, e disse, olha, ele é infinitamente mais poderoso, que todo o exército de Israel, de Sennacherib e da Assíria, a comunhão com Deus, a proximidade com Deus, fez com que, Ezequias olhasse para a situação, e dissesse, isso não pode ser maior, do que o meu Deus, sabe por que muitas vezes, nós estamos desesperados, por que estamos longe, da ótica de Deus, de olhar como olhamos as coisas, sabe por que muitas vezes, nós entramos em desespero, diante dos problemas, das dificuldades, nos atemorizamos, temos receio, por que nós não estamos olhando, para aquilo, pelos olhos de Deus, nós não estamos olhando, para as circunstâncias, pela visão do Senhor, e por isso, nós ficamos com medo, por isso, nós retrocedemos, ficamos ansiosos, nos escondemos, fugimos, porque nós não estamos, olhando para isso, a partir da ótica de Deus, quando a gente, conhece a Deus, é diferente, o povo de Samaria, quando nós falávamos, hoje pela manhã, ouviu aquela mulher, samaritana, que conheceu Jesus, que ouviu dele, a oferta da água da vida, e chegou àquela cidade, e disse, olha, eu devo ter conhecido, aquele que é o Messias, e Jesus chega ali, e começa a falar, com as pessoas, daquela cidade, depois de algum tempo, aqueles moradores, disseram, olha mulher, não é pelo que você fala, mas é pelo que nós, temos visto e ouvido, de fato, este que aí está, é o salvador do mundo, eles viram Jesus, olharam para Jesus, ouviram Jesus, e disseram, esse é o salvador do mundo, quando nós olhamos, pela visão, daqueles que olhavam para Deus, e diziam, ó, Deus é o Deus que cura, quando Isaías, no capítulo 57, versos 18 e 19, que nós meditamos, hoje pela manhã, diz, olha, eu os curarei, ele estava dizendo, que o nome de Deus, é o Deus que cura, esse é o nome dele, Isaías estava ouvindo de Deus, a revelação, dizendo, olha, eu sou o Deus que cura, quando aqueles que estavam, vivendo em Samaria, olharam e disseram, ele é o salvador do mundo, ele é o sotérios, aquele que tem o poder de curar, o poder de libertar, e o poder de salvar, ele diz, ô sotérios, ou seja, o salvador, o salvador, não existe outro, só ele cura, só ele liberta, só ele salva, então, quando a Bíblia olha para Jesus, ela está dizendo, olha, esse que aí está, tem poder, para fazer infinitamente mais, do que você está esperando, quando nós chegamos diante dele, nós sabemos que ele é o consolador, porque ele enxuga as nossas lágrimas, hoje eu pude perceber, mais uma vez, num dia, no final de semana, de três mortes, três falecimentos, que de fato, Deus é o Deus que enxuga, as nossas lágrimas, quando nós somos, estamos fracos, ele é a nossa fortaleza, a Bíblia diz que ele é rocha, que ele é força, nos momentos de fraqueza, quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza, mas isso se dá com Paulo, porque ele conhecia Deus, ele poderia dizer, claramente para Deus, Deus, a tua graça, para mim, é suficiente, ela é suficiente, ele é o provedor, nos momentos de aperto econômico, ele é o amigo, ele é o Emmanuel, ele é aquele que está conosco, esse é o Deus, que nós temos conosco, por isso, meu irmão, quando nós estamos, diante de uma situação, mesmo vivendo em fidelidade, obediência, mesmo vivendo em retidão, você não está livre, dos problemas, pastor, eu sou um fiel dizimista, louvado seja Deus, por isso, se você é um crente em Jesus, que conhece a doutrina do dízimo, você não está fazendo mais, do que a sua obrigação, mas eu quero dizer para você, que isso não vai livrar você, de problemas, pastor, eu sou muito generoso, eu sou muito dedicado, eu sou muito comprometido, louvado seja Deus, pela sua vida, mas depois de ter feito, tudo de Jesus, somos considerados, servos inúteis, não estamos fazendo, absolutamente nada demais, mas isso, não nos livrará, dos nossos problemas, nós haveremos de enfrentá-los, mas nós temos, uma certeza conosco, no meio de tudo isso, a gente vai perceber, que existe um Deus, que está ao nosso lado, que está nos auxiliando, e que vai estar guerreando, as nossas guerras, que estará travando, as nossas batalhas, e que não precisa de muito, com o mínimo, ele pode fazer coisas, grandiosas e gigantescas, sabe meus irmãos, esse texto, ele faz me lembrar, e a situação que eu encontrei, quando aqui cheguei, há 20 anos atrás quase, havia um irmão nessa igreja, que mudou para outra cidade, já há muitos anos, acho que há quase, 17 anos atrás, quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, que estava, sendo recepcionado, na casa do irmão da igreja, ele fez uma oração, que ela foi, tão impactante, que eu guardei, algumas das palavras, que ele usou, naquela oração, e naquela oração, ele disse algo, que marcou profundamente, a minha vida, usando um texto da bíblia, ele diz, olha, Deus vai, pôr, um muro, de fogo e labareda, ao teu entorno, e ao entorno dos teus, quando a gente, olha para esse texto, nós vamos perceber, que a nossa confiança em Deus, será, provada pelo inimigo, antes de ser aprovada por Deus, a nossa fé, ela é provada, primeiro, pelo inimigo, antes de ser aprovada por Deus, quando nós estamos, diante, dos problemas, nós vamos precisar, entender, aonde está realmente, a nossa confiança, se em Deus, ou na nossa estratégia, Ezequias, podia ter pedido ajuda, ao exército egípcio, mas ele preferiu, confiar em Deus, se em Deus, ou nos nossos recursos, para a luta, ele fez vários preparativos, para a batalha, mas eram insignificantes, diante da guerra, a gente vai ter que definir, se vamos confiar em Deus, ou na nossa capacidade, de liderança, ele poderia estar, dizendo a si mesmo, que era capaz, que era um grande líder, e ele era um grande líder, mas ele preferiu, confiar em Deus, ele decidiu, confiar em Deus, mesmo quando, os outros, estavam desistindo, de continuar confiando nele, a verdadeira fé, aquela que motiva, os milagres, de Deus, é a que permanece, inabalável, apesar de todas, as investidas do inimigo, a maior, de todas as nossas, batalhas, espirituais, não acontece, nas regiões celestiais, como Paulo afirma, lá no capítulo 6, de Filipenses, de Efésios, perdão, ela acontece, no coração do crente, quando apesar, de tudo, quanto, nós enfrentamos, nós continuamos, crendo, nas promessas, de Deus, é aí, que existe, a nossa confiança, no Senhor, todos os problemas, acontecendo, e nós estamos, confiando em Deus, todas as perdas, que poderíamos ter, e nós continuamos, confiando em Deus, esses dias, eu lembrei, de uma coisa, que foi escrita, por um, pastor, chamado, John Piper, e Piper, ele fala, uma coisa interessante, ele diz, nós façamos de conta, que o céu, seja tudo aquilo, que a Bíblia relata, um lugar, sem dor, sem sofrimento, sem doença, sem crise, sem problemas, ruas de ouro, portas de pérola, que tenham, mansões maravilhosas, que haja, anjos, correndo, para todos os lados, que o rio da vida, corte aquele lugar, mas, que diante de tudo isso, que você tenha, toda a paz, toda a tranquilidade, e diante de tudo isso, você descubra, que esse lugar, não tem Jesus, isso continuaria, sendo o céu, será que continuaria, sendo o céu, se tivesse, todas as coisas, se tivesse, todas as bênçãos, que são relatadas ali, se tivesse, as ruas de ouro, as portas de pérola, se tivesse, todos os alicerces, de pedras preciosas, se tivesse, todos os corais, de anjos, se tivesse, todas as coisas, que lá, diz existir, na palavra de Deus, mas Jesus, não estivesse ali, será que esse lugar, seria céu? Meu irmão, o lugar, que é céu, é aonde Jesus está, esse é céu, esse lugar, o céu, não começa, quando nós morremos, o céu, começa, quando nós, entregamos, a nossa vida a Jesus, porque começamos, a viver, a vida eterna, com ele, essa é a realidade, que nós vamos enfrentar, nós vamos continuar, vivendo, crendo, nas promessas de Deus, os problemas, as crises, as coisas, podem nos ser tiradas, mas ninguém, pode nos tirar Jesus, porque a palavra de Deus, nos diz, que nada, pode nos separar, do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, pode-se tirar, todas as coisas, as provas, podem acontecer, mas nenhuma, delas, poderá, tirar de nós, a experiência, de estarmos vivendo, a oportunidade, de continuarmos, crendo, nas promessas de Deus, não há, como alguém, dizer para você, pastor, eu quero uma vida, sem lutas, você vê o lugar errado, eu nunca vou poder, dizer isso a você, porque se você ler a Bíblia, o que você vai ver, é gente santa, enfrentando, toda sorte de luta, agora, uma coisa é certa, todos aqueles, que confiaram em Jesus, colocaram as suas vidas nele, que enfrentaram, todas as lutas, e dores, que a vida traz, mas não desistiram, de confiar nele, a Bíblia diz, que estes, em meio a todas, estas provas, Deus os tornou, mais do que vencedores, essa é a promessa, de Deus para nós, nossa confiança, em Deus, ela só será, fortalecida, quando nós, entendermos, que as provações, elas vão fazer, com que a nossa fé, seja aprovada, pelo Senhor, é a única forma, de nós estarmos, em colo, diante de tudo isso, é confiarmos, no cuidado de Deus, para conosco, é interessante, que, há uma, um estudo, feito por um dos, pensadores, do antigo testamento, chamado, Crab Tree, ele escreve, o seguinte, que aquele, exército, que ali estava, o exército assírio, eles, eram tidos, como os melhores, soldados, da sua época, se dizia, entre eles, ou havia, uma, ideia, ou uma lenda, entre eles, de que um soldado, um oficial assírio, valia mais do que, dois mil soldados, de qualquer outro exército, eles acreditavam, que um oficial, do exército assírio, valia mais do que, dois mil soldados, de qualquer outro exército, e ali havia, cento e oitenta e cinco mil, soldados assírios, ou mais, para se enfrentar, esse exército, teria que ter, milhões de pessoas, eles eram, tão bons soldados, até porque, eles lutavam, e guerreavam, constantemente, que se tornaram, bons soldados, eles, tinham, toda essa estrutura, e que, valia mais do que, tudo aquilo, que qualquer outro exército, do mundo, pudesse possuir, mas, existe uma coisa aqui, que é interessante, nesse texto, é que diz que, um anjo do Senhor, o texto, é tão claro, que a gente, chega a ficar arrepiado, um anjo do Senhor, foi enviado, e destruiu, totalmente, aquele exército, um anjo do Senhor, só precisou, de um, a Bíblia, diz que, há miríades, e miríades, de anjos, nos céus, todos eles, à disposição, do Senhor, são, servos, ministros, à disposição, de Deus, para aquilo, que Ele quer, diante, das coisas, que nos cercam, nós precisamos, dizer, para todas elas, para tudo isso, que aí está, eu só preciso, de um anjo, de Deus, para que tudo, que você está fazendo, seja destruído, não importa, quantos demônios, agem, um anjo, de Deus, pode destruir, todos eles, não importa, qual o tamanho, do teu problema, um anjo, enviado pelo Senhor, haverá de destruir, tudo isso, a nossa, grande necessidade, é não estarmos, olhando, para o exército assírio, para o tamanho, do exército assírio, nós precisamos, abrir os nossos olhos, e percebermos, que existe, miríades, e miríades, de anjos, ao serviço, de Deus, e à disposição, dos seus servos, para ministrar, e lutarem, por nós, neste mundo, algumas vezes, a nossa, grande dor, é que a gente, está olhando, para tudo aquilo, que se levanta, contra nós, nós estamos, como Pedro, no meio do mar, olhando, para as ondas, esquecendo, que diante de nós, está Jesus, que tem poder, sobre o vento, e sobre as águas, nós estamos, olhando, para tudo aquilo, que nos cerca, para todas as circunstâncias, e esquecemos, de olhar, para Jesus, nós estamos, dimensionando, os nossos problemas, contando, as coisas, que podem ocorrer, se eles continuarem, mensurando, as coisas, que vão acontecer, na nossa vida, se essas coisas, se perdurarem, mas é importante, que nós estejamos, olhando, para o nosso Deus, olhem, para ele, para que nós, não sejamos, confundidos, enganados, ludibriados, tire os seus olhos, daquilo, que são os problemas, as perseguições, as crises, as dificuldades, e coloquem, no Senhor, faça como Ezequias, leve ao Senhor, em oração, derrame, diante dele, o seu problema, a sua luta, a sua dor, jogue, por completo, aquilo que você, tem tentado carregar, de forma, completamente, desde necessária, aos pés de Jesus, diante da cruz, coloque, tudo isso, diante do Senhor, e deixe, diante daquele, que tem poder, sim, para resolver, todas as coisas, ele só precisa, de um ato dele, só uma palavra, pode resolver, só uma atitude, de Jesus, pode dar solução, a todas as coisas, é preciso, que a gente entenda, que existe, um Deus, que está, completamente, disposto, a nos ajudar, nos auxiliar, nos socorrer, nós precisamos, entender, que existe um Deus, que é generoso, nós, nós não estamos aqui, para forçar Deus, ou para convencer Deus, a nos abençoar, ele já faz isso, mesmo que a gente, não peça, ele faz isso, e ele está disponível, para fazer, infinitamente mais, o grande problema, é para onde, a gente está caminhando, em quem, a gente confia, queremos confiar, naqueles, que estão ao nosso redor, nos homens, nas pessoas, em nós mesmos, de Jeremias, maldito homem, que confia, em outro homem, nós, muitas e muitas, vezes, estamos pondo, a nossa confiança, naqueles, que estão ao nosso redor, e deixando de confiar, naquele, que pode, de fato, nos socorrer, Zacarias, capítulo 2, verso 5, concluindo, a nossa, reflexão, desta noite, ele diz, pois eu, diz o Senhor, lhe serei, um muro de fogo, em redor, e eu, no meio dela, lhe serei, a glória, porque aquele, que tocar em vós, toca, na menina, do seu olho, nós somos, a menina, nos olhos, de Deus, a gente, pode colocar, a nossa confiança, no Senhor, você tem, feito isso, diante, das suas lutas, crises, e problemas, em quem, você, tem confiado, a quem, você, está buscando, aonde, você, tem depositado, a sua fé, nesta noite, eu queria, mais uma vez, desafiar você, nós estávamos, falando, depois, eu quero que a gente, cantasse aquele, cantico, dá para cantar, não sei se, ano novo, vida nova, desculpa, dar um susto, desse você, mas, a gente vai cantar, um canto, que nós cantamos, hoje de manhã, que ele diz, exatamente isso, ano novo, vida nova, mas, se a gente, não for diferente, tudo vai ser igual, se as coisas, não mudarem, ou se nós, não mudarmos, tudo vai continuar igual, nós queremos mudar, precisamos tomar atitudes, e a primeira atitude, que precisamos tomar, é, confiar, completamente, em Jesus, olhe para ele, eu sei, eu sei que o desafio, pode ser difícil, grande, gigantesco, olhe para ele, não tire os seus olhos de Deus, e você vai perceber, de fato, que ele, é um Deus, que pode, me socorrer, eu queria, se possível, dá para, soltar aquele, a parte do cântico, acho que tem aí, no, no, no computador, dá para soltar, a gente vai ouvir, aqueles que já cantaram, vão poder cantar com a gente, e eu queria que você pensasse, sobre essa letra, sobre a necessidade, de fazer tudo diferente, para que a vida, e esse ano, venha a valer a pena. Amém. Se não tiver como, tudo bem, a gente canta. Pode ser? Então, coloca, coloca a letra, a gente canta, eu acho que está com dificuldade, de rodar ali. Coloca a letra, então, para si, acho que é melhor, vamos. Aqueles que cantaram, hoje pela manhã, vão poder cantar, e, aqueles que não cantaram, vão aprender, com a gente, que já cantamos hoje. No novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não viver numa boa, se ficarmos esqueçados à toa, se não formos importantes às pessoas, tudo vai ser igual. Se brigar por causa de futebol, se falar palavrão no farol, se não ouvirmos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Não vai ser noções, não vai ser noções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não quiser perdoar, se amar com insistir no olhar, se você não conseguir se casar, tudo vai ser igual. muito amor de Deus, na tua casa. Esqueci agora, vai aí. A gente aprende outra vez, vai ser igual, vai ser diferente. Ele ficou tão impressionado com o casar, que o Zé ficou animado demais. Mas eu queria lembrar isso a vocês, se a gente não fizer alguma coisa muito diferente, tudo vai voltar a ser como é, era e como está, e nada vai mudar. as coisas só mudam quando a gente decide viver de forma diferente. O desafio para nós este ano, vamos viver uma vida de confiança em Deus, porque certamente isso vai nos trazer a oportunidade de viver uma vida diferente. Uma vida que vale a pena ser vivida. Amém? Fica de pé aí, vamos orar nesse instante? Eu queria deixar, hoje pela manhã nós já falamos, faleceu ontem, o irmão Wilson Carvalho, ele foi sepultado hoje às 15 horas, no cemitério da penitência, e também na madrugada da sexta para o sábado, domingos, irmão domingos, ex-marido de uma irmã da nossa igreja, chamada Edilurdes, ele veio a falecer também, já estava há mais de um ano doente, e hoje faleceu o irmão do pastor Alexandre, o pastor nosso lá na Mangueira. Então, estarmos orando também pela vida do pastor Alexandre, da família, para que o consome do pastor de Deus seja sobre ele, pela família da irmã Edna Carvalho, Rodrigo, Marcelo, Claudinha, Sara, estarmos orando por eles, para que o sustento de Deus seja sobre a vida deles, estarmos orando pela vida da Edilurdes e das meninas, para que a bênção de Deus, o consolo e conforto esteja também sobre eles. Deus, obrigado por essa noite de adoração e culto na Tua presença, obrigado porque a gente pôde chegar até aqui, obrigado porque a Tua bênção nos alcançou, obrigado porque o Teu amor é infinitamente maior, Senhor, do que tudo aquilo que a gente pode enfrentar e o Teu poder de nos socorrer, Senhor, continuará sendo sempre maior do que as situações em que a vida nos coloca. Ó Deus, e diante disso a gente sai deste lugar, mas nós jamais vamos sair da Tua presença, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E Deus, diante dessa certeza que o Senhor estará conosco, e que a Sua presença é contínua, que o Seu poder, Senhor, estará sobre nós, que o Seu cuidado jamais nos abandonará, que mesmo quando nós dormimos, descansamos, mesmo quando negligenciamos a nossa relação contigo, a nossa busca a Ti, o Senhor jamais desiste de nós, jamais dorme, jamais cochila, jamais nos abandona, jamais deixa de olhar pela nossa vida. Por isso, Deus, nesta hora eu quero Te clamar, continua a nos abençoar, que essa semana seja, de fato, uma semana de bênçãos, mas não apenas para recebermos bênçãos, mas para sermos bênção na vida de outros. Que vidas sejam abençoadas a partir da nossa vida, que outras pessoas sejam edificadas a partir do nosso testemunho, do nosso auxílio, da nossa dedicação. E que muitos possam ser, de fato, alcançados pela Tua graça e pelo Teu amor. Ó Deus, muito obrigado por tudo o quanto o Senhor nos permitiu viver aqui. E muito obrigado por tudo o quanto o Senhor ainda vai nos permitir viver. Porque sabemos, ó Pai, que a Tua fidelidade dura para sempre, e é sobre ela que nós estamos alicerçados. Muito obrigado por esse tempo de adoração e culto. Cuida de nós, leva-nos em paz e segurança. E que a Tua palavra se cumpra em nós quando diz que o anjo do Senhor, esse anjo que pode destruir todo um exército, acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Por isso, nós vamos voltar confiantes, Senhor, na Tua palavra. No nome de Jesus e para a glória desse nome, Pai, que nós oramos. Amém. 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 Amém.